O Bahrein é um país situado inteiramente em uma ilha no Golfo Arábico, com fronteiras marítimas com o Catar e a Arábia Saudita. Sua capital é Manama, a maior cidade do país. Manama significa lugar para dormir, mas com a atmosfera cosmopolita da cidade, com seus shoppings, bares e boates cheios de vida, é raro encontrar um tempo para descansar. Para aqueles que preferem a aurora ao ocaso, o Museu Nacional do Bahrein merece a reputação de ser a maior atração turística da cidade, com o passeio pelas raízes do país. Manama também é a porta de saída para as diversas atrações turísticas do país, como o Forte do Bahrein, construído no século XIV, e o Templo de Barbar, que data de 3000 a.C. Já no século XX, um esforço concentrado de diversificação econômica levou à expansão de diversas indústrias e ajudou a transformar a cidade de Manama em um importante centro financeiro do Oriente Médio. Música Música Música